Jogar PVP? O que jogar PVP doidão? Eu sou da tropa da Turquia mano, eu tenho que ajudar meus parça Se eu ajudar mano, eu já não fui ontem filho, eu já não fui ontem, eu tenho que ajudar mano, relaxa Tá entrando, tá off? Tá off o hype? Tá off, tá off Tá off, tá off, tá off